De fio dental, Juliana Paz exibe beleza e encanta com o bumbum perfeito. Acompanhe isso aqui no Notícias das Celebridades, logo após a vinheta! Em registro recente, a atriz Juliana Paz fez bater mais forte os corações de seus fãs e admiradores ao posar plena curtindo seu dia de praia, enquanto colocava seu corpasso para jogo em um biquíni fininho todo colorido. A energia caótica da praia. Eu amo! Escreveu Juliana Paz na legenda da publicação, exibindo toda sua beleza natural diante do cenário carioca, além de ostentar as suas curvas dançantes na sequência dos cliques praianos. Nos comentários, choveram elogios para a atriz. A Juliana é muito perfeita! Destacou uma admiradora primeiramente, a verdadeira musa do verão, ressaltou outro seguidor. Juliana Paz é o bumbum mais lindo do Brasil, enalteceu mais um, dentre vários comentários elogiosos para Estrela da TV. O que vocês acharam das fotos postadas por Juliana Paz? Comentem! Ah, e se gostou do nosso conteúdo, inscreva-se em nosso canal e deixe o seu like. Um abraço e até a próxima!